E um homem de 35 anos foi preso em flagrante com mais de 40 quilos de cocaína. Foi na rodovia Assis-Chateaubriand, em Parapuã. Segundo a polícia rodoviária, durante a fiscalização, esse carro foi abordado. Esse carro tem placas de Minas Gerais. Na vistoria do automóvel, encontraram os tabletes de cocaína em compartimentos falsos. Na porta traseira do porta-mala e também nas laterais, laterais falsas. Bom, o homem disse que buscou a droga em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e que foi contratado para levar o entorpecente até Betim, em Minas Gerais. Esse homem passa por audiência de custódia agora à tarde.